Música Está gostoso, hein? Você já tomou alguma coisa assim? Bem geladinha É que se não comer agora, vai derreter, né? Isso aqui é um sacolé E eu precisei botar na geladeira, no congelador Para ele ficar bem geladinho, durinho, congelado e bem refrescante Música Ó, mas já que o nosso encontro começou Eu vou guardar ele aqui E eu vou mostrar outros que eu também fiz com outras frutas Ó Mas antes, eu vou me apresentar para vocês Ó, eu sou a professora Rebeca Brandão E tenho o cabelo castanho, na altura do ombro Meus olhos também são castanhos E hoje eu estou usando uma blusa laranja Uma calça jeans e um tenso branco A minha pele é clara Meus olhos são castanhos E eu estou no estúdio aqui Da Multirio, todo colorido Com objetos decorativos em prateleiras atrás de mim Tem um quadro aqui Com o mapa do Brasil atrás de mim E na minha frente, uma mesa com uma porção de frutas Que tem a ver, ó, com a delícia gelada Que está aqui dentro desse isopor Ó, vou mostrar então para vocês Essas delícias geladas Que a gente costuma dizer Que o nome delas são sacolé Já ouviu falar? Ó, esse vermelhinho aqui Ele é de morango E eu trouxe, ó, a fruta para vocês verem Aqui como é que eu fiz esse sacolé Ele é vermelhinho Feito essa frutinha Vocês conhecem essa fruta? Hum, agora vou mostrar para vocês também Um outro Esse aqui É de limão O limão Ele é assim, verdinho Está vendo? E aí, por dentro, ó Vou mostrar o limão como é que é Ele é mais clarinho Então, esse sacolé aqui Ficou um verdinho claro Hum, é muito gostoso também Ó Por último Vou mostrar Esse aqui, ó Amarelinho Sabe que fruta Sabe de que fruta Esse sacolé é feito? Ah, é de maracujá Você já ouviu falar do maracujá? É uma fruta Que tem um monte de sementes dentro, olha E ele é bem amarelinho Amarelinho E aí, o sacolé fica igual a ele Bem amarelinho também Ah, gostaram? Bom, mas é como eu disse Sacolé, geladinho Quando eu morava na Bahia As pessoas chamavam isso aqui De geladinho lá onde eu morava Mas, quando eu vim para o Rio de Janeiro Eu percebi que as pessoas chamavam isso daqui De sacolé aqui no nosso estado Na nossa cidade E aí Eu descobri que no Brasil Em vários lugares diferentes Essa mesma delícia gelada É chamada de várias formas diferentes Ó Eu vou chamar então você para o quadro aqui Para a gente ver Essas curiosidades O tanto de jeito Que essa mesma delícia É chamada pelo Brasil Ó Vou começar aqui Pela nossa cidade Que é o sacolé No Rio de Janeiro A gente costuma dizer Sacolé, não é? Bom Lá no estado de São Paulo A gente costuma dizer Chamar ele de geladinho Ah, mas repara só Eu falei que lá na Bahia Onde eu morava Também chamava de geladinho Puxa Será que tem a ver Com as pessoas Que vão andando Pelo nosso país E levando essa palavra Para outros lugares? Eu mesma trouxe geladinho Para o Rio de Janeiro, né? Mas eu também chamo de sacolé Ó Em São Paulo Também chamam de bidu Olha que legal Já em Minas Chamam de chupi-chupe Olha que legal Quanto jeito diferente De falar da mesma coisa, né? Lá no estado do Goiás Chamam de laranjinho Olha que legal Já aqui no Mato Grosso Se chama foquinha As pessoas costumam dizer Foquinha Lá no Pará Costumam dizer Flau Olha só que curioso Já aqui no Maranhão As pessoas costumam dizer Que é um suquinho Olha só No Ceará Costumam dizer Din-din E lá em Pernambuco Puxa Lá em Pernambuco Também chamam sacolé De sacolé Mas também Chamam sacolé De qui-suco Ou então De dudu Puxa Mas que confusão, né? É Cada região Pode ser que chame Um pouco diferente É como eu estava Dizendo para vocês Eu vim da Bahia E no Rio de Janeiro As pessoas falam sacolé E eu falava geladinho, né? E eu uso os dois Porque é gostoso De todo jeito E para preparar Essa delícia Que eu trouxe Para vocês hoje Olha Eu precisei Levar Misturar Todos os ingredientes E levar Essa delícia Dentro de um saquinho Para botar no congelador E ele ficar Durinho Feito um gelo E para que ele Não derretesse Bom Eu vou convidar você agora Para fazer um sacolé Ou Um din-din Ou então Um geladinho Ó Do jeito que você quiser chamar Ó A gente vai precisar De alguns ingredientes Muito simples Naturais E até saudáveis Para a gente fazer esse E aí Quando a gente misturar Os ingredientes Vamos ver Qual a cor Que vai ficar Ó Primeiro comecei Espremendo a laranja Já espremi aqui Para a nossa atividade Olha só Que bonita A nossa laranja É por dentro Agora que já tem O suco aqui Da laranja Eu vou colocar ela Na jarra E vou colocar agora Um São Isso aqui São assim Duas laranjas Mais ou menos Esse suco Que eu coloquei E agora Eu vou espremer Um limão Um suquinho de limão Aqui Vai ficar gostoso Pode colocar Um limão inteiro Já foram as duas Laranjas Repara como A cor vai ficar Tá legal? Tá legal? Agora Eu vou acrescentar Uma beterraba Raladinha A beterraba Por dentro Ela é assim Ó Como será então Que deve ficar A cor dela? Agora que eu coloquei A beterraba Na nossa mistura Eu vou mexer aqui E a gente vai ver Qual cor Ela vai ficar Olha só Olha só A beterraba Ficou com uma cor Muito bonita Vocês gostaram? Essa cor Você já sabe O nome dessa cor? Você já conhece? A gente costuma Chamar de roxo Bom Eu vou fazer então O seguinte Você não vai precisar Pôr açúcar Porque a beterraba Já é super docinha Então Ela já vai fazer O papel do açúcar E ela é super saudável Então A gente agora Vai fazer assim Vocês vão precisar De um funil aí Tá? Isso tudo Se vocês forem fazer Em casa Tem que ser Na companhia De um adulto E aí O que vocês vão fazer? Colocar o saquinho Do sacolé Assim dentro Do funil Bem direitinho E deixar Um bom espaço Pra que Você depois Consiga amarrar O saquinho Do seu sacolé Vou dar uma Mexidinha aqui E agora Eu vou colocar O nosso Suquinho Roxo De sacolé Aqui dentro E logo depois Gente Que eu amarrar A gente precisa Levar Para o congelador Da geladeira Da nossa casa Porque aí Ele vai ficar Geladinho Durinho E aí A gente vai poder Tomar ele Como a gente Como eu estava fazendo Aqui no início Do nosso encontro Aliás Eu guardei o meu ali E logo em breve Eu vou retomar Porque eu não vou Deixar ele ali não Eu vou terminar De tomar ele Bom Deixa eu fazer Um nó aqui Direitinho Pronto Agora Basta levar ele Na geladeira Vocês gostaram Da cor que ele ficou Eu achei linda Essa cor Ó Então agora Eu vou arrumar Aqui Os nossos Geladinhos Os nossos sacolés Fez com as frutas Com as frutas Que eles ficaram Com a cor Esse aqui Que a gente fez Ficou com a cor roxa Igual a da beterraba Então eu vou colocar Então eu vou colocar aqui O geladinho E as beterrabas Juntinhas Ó Com a cor roxa Vou pegar todas as outras beterrabas E botar aqui também Bom Agora eu vou lá No meu isopor de sacolé Que a gente costuma ver na praia Né Que a gente costuma ver aí Pela rua Pessoal vendendo E vou colocar Ó Esse aqui Que tá uma delícia De morango Ó Do ladinho Do sacolé Que é vermelho Ó lá Ele tem a cor Igualzinha do morango Olha só que delícia Como é que ele é por dentro Eu vou até comer o morango Hum Esse aqui tá azedinho Tá gostosinho Hum Agora eu vou pegar O de limão Que é verdinho Mas como vocês viram Ele é bem verde escuro Assim por fora E por dentro Ele é mais clarinho Né Hum Esse aqui é azedinho Uma delícia Vou botar aqui de volta E agora Eu vou pegar Esse aqui ó Que é de maracujá Que é o amarelo Hum E o maracujá Eu já trouxe aqui Pra vocês verem Né Todo amarelinho Amarelinho Por dentro também E ele ficou bem bonito Com essa cor aí Agora Esse aqui É o meu de laranja Que eu trouxe E aí Eu vou continuar Tomando ele E aí A gente se encontra No nosso próximo encontro Da educação infantil Combinado? O desafio aí em casa É você fazer O seu geladinho É Esse desafio Vai ser bem delicioso E geladinho Um beijo pra você E até mais E aí E aí Obrigado.